manhã de março no planalto de piratininga idos de mil novecentos e cinquenta e cinco a cidade de são paulo já concluía o seu ruidoso despertado iniciado antes dos primeiros raios do sol no largo de são francisco a intensa movimentação popular era crescida de uma estranha legião de jovens que tinham algo comum entre si paletó e gravata cabeça raspada andar furtivo olhar ressabiado esgueirando-se colados aos muros da faculdade de direito da velha e sempre nova academia que naquele dia renovava o ciclo da vida acadêmica da iniciação ao direito do ritual do culto a chama do dever ser da unção dos que eram imolados por terem sido tocados pelos velhos ventos sagrados que rondam a humanidade soprando nos corações o sacrosanto ideal do homem livre em sociedade calouro pega bicho vem cá calouro mata esfola onde é que você vai bicho asqueroso com permissão de vocência dirijo-me prazeroso a aula de introdução à ciência do direito e ainda que me interpele se eu de te tenha medo pretendo ouvir o que diz gofredo da silvateres meus senhores a norma do momento é a de comportamento que vocês vão estudar vou explicar a sociedade pra pra manter a integridade tem que ter e respeitar sem abusar e a norma citada não pode ser violada em nenhum momento ah isso não pois atribui ao lesado a faculdade de exigir o seu cumprimento e essa norma que mantém a sociedade é a norma da atributividade a norma comumente assim chamada de jurídica também ponnieri se enganou quando disse que o direito deriva da força ah isso não pois seu gofredo afirmou que o direito vem do fundo do coração maio de 2005 cinquenta anos depois cinquenta turmas depois meio século depois aqueles iniciados na ciência do direito duramente calejados na poeira diária da lei alguns deles magistrados uns doutos advogados outros por área levados as lidas mais variadas da justiça da política das letras e das finanças alguns deles mais carecas que nos tempos das entranças todos guardaram lembranças daquela primeira aula e no planalto central na capital que a meio século surgia caíram várias sementes daquele plantio ingente do largo de São Francisco assim quando anoitece naquela jovem cidade reúne-se a irmandade em torno do onze de agosto evocando com saudade os tempos da iniciação Quim, Quim, Quero, Good Night em Quero Quim, Quim, Quero, Good Night em Quero o Nicodemo o gelo a urba o Nicodemo o Gela o UBA, 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 uBA Oban vamos cantar o Sambinha do Gofredo? ele mudou a tese não é mais a atributividade Agora é muito mais complicado. É imperativo autorizante, harmonizado com a ordenação ética vigente. Então, como é que fica? Temos que fazer outro samba. Ele merece. Pensei, pensei, pensei o que é que tem na lei Que a faz ser obedecida. Será que ela tem também o que a baiana tem? Se o Caim me descobriu, eu vou descobrir também. Por ser uma norma relativa, eu pensei que simplesmente Ela fosse atributiva. Mas como ela é cogente e atemorizante É norma imperante que obriga toda a gente Ela é o imperativo autorizante Harmonizado com a ordenação ética vigente É isso aí, minha gente Ainda que autorizados no Planalto do Cerrado Aqueles devotos egressos do Largo de São Francisco Acompanham a evolução da doutrina do direito Cujos princípios lhes foram, com tanto amor Revelados na velha academia Pelos mestres que fizeram desse ato Apostolado de fé na sua valia Despontando dentre eles Golfredo da Silva Teles Assim, quando a noite desce sobre o outrora espaço vazio Que seu fundador já previa Que hoje se transformaria no cérebro pulgurante Das decisões nacionais Ouvem-se vozes e cantos Cheios do mais puro encanto pela noiva liberdade Que dança nas ruas e praças Entregando sua graça a todos daquela cidade São vozes das sentinelas Da justiça e do direito Que alertas do posto avançado da gestação das leis Zelam para que elas sejam Como diria o docente No mínimo harmonizadas Coordenação ética de gente São os antigos alunos da faculdade de direito Da Santa Piratininga Fazendo ecoar bem alto Em pleno planalto central As trovas da academia Como hino nacional Sente bater No peito heróica pancada Quando se sente bater No peito heróica pancada Deixa-se a folha dobrada Enquanto se vai morrer Deixa-se a folha dobrada Enquanto se vai morrer Onde é que mora amizade? Onde é que mora alegria? Onde é que mora amizade? Onde é que mora alegria? No largo de São Francisco Na velha academia No largo de São Francisco Na velha academia No largo de São Francisco De onde vem o direito De onde vem a emoção De onde vem o direito De onde vem a emoção No largo de São Francisco No largo de São Francisco No largo de São Francisco A JBS assumiu um compromisso global NET Zero 2040 Ano após ano Ela vai melhorar ainda mais O jeito que produz Com 100% de energia limpa E mais eficiência Hoje A JBS Exige desmatamento ilegal zero Dos seus fornecedores E até quem vende pra eles Começou a ser monitorado Não vai ser fácil Mas será feito Pra tudo isso Sair do papel JBS NET Zero Alimentar a mudança É o nosso compromisso